Tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou mostrar como fazer uma... Uma... Um bolo para sua Barbie ou Monster High Vocês vão precisar de uma tampa de massinha, é claro E aqui está minha Barbie esperando o bolo dela de casamento Tá? Como vai ser de casamento Eu vou fazer branco com azul Primeiro eu vou fazer o azul e depois eu ponho o branco para fazer o recheio A gente pega e amassa a massinha toda A massinha toda A gente vai cortar um montão de rodelinhas Esticar, 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 esticar Esticar bem Pronto Agora a gente vai pegar a massinha A massinha, ó Se a massinha já está aqui comigo A tampinha E vamos fazer as rodelas E tira Ó Já está ficando Tá? Aí a gente vai fazer o que? Pega Vira E Encolhe De novo A massinha E Contorre De novo E de novo Agora A gente vai fazer mais uma vez que a gente vai juntar com esse E aí Pega aqui E faz assim Um E Duas Agora vamos juntar mais uma vez Junt Junt Eu estou fazendo de blue bler e de coco Recheado Mais Uma E Aqui está nosso bolo Nosso bolo Não Vem? Mais Uma vez Essa é a última Pronto E Prontinho A gente fez várias rodelas A gente fez quatro Duas e três quatro Chegou a hora de juntar a unir as duas partes Unimos essas duas e cortamos o excesso aqui que está soprando a tesoura que vem em frente Pronto Deixa bem redondinho Unindo essas duas pontas Ficou iguaizinho Olha aí que forrulinho Agora esse pedaço nós vamos usar Vamos deixar de lado Vamos usar o recheio O recheio pode ser duas ou três por aí tá Eu vou fazer dois recheios e unir as duas Eu vou fazer um aqui e um aqui Então espera só um pouquinho Então eu já fiz as duas Deixa eu arrumar essa aqui porque ela não está bem arrumada Só estou ajeitando ela Olha Eu já fiz as duas recheios Então vamos unir E pronto Ah esqueci de falar que pode colocar os detalhes Eu vou colocar Então vamos lá Pegamos essa parte e colocamos juntada nessa juntando Com essa apertamos e quase vira um bolo A gente vai danificando um pouco assim com nossos dedos Eu já fiz um monte desses Demacinho Ó A gente vai danificando um no outro Danificando você sabe o que é juntando né Juntando assim Pronto Não ficou tipo bolo grande de casamento Mas ficou bonito Vamos pegar as pérolas e vamos colocar Já volto tá Só vou fazer uma coisa aqui que eu esqueci Já volto Pronto Eu vou colocar essas padrinhas pequenininhas que eu achei super fofo Eu vou colocar uma cinco três por aí Então agora Bem aqui Opa não foi não dei É os passarinhos tá pessoal Viu Minha tia tá falando comigo tá Eu falei viu que ela falou comigo Tá vendo Bonito Bonito O bolinho Ó Aperta aqui assim Vai Aperta Vai apertando as bolinhas para ela ficar bem fundida Ó Pronto Fundinha Olha que funfula que ficou Coloquei Coloquei quatro Aí dá pra gente fazer Assim Ficou um bolo magnífico Eu acho que eu vou fazer mais um vai ser de maçã dessa vez o recheio pode ser de chocolate dessa vez eu vou esticar bem maçã né pra ficar toda hora esticando 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 dois vai outra parte parte tá pronto já foi duas vezes e só falta mais duas um meu irmão tá fazendo ele gosta de fazer besourença porque ele aprendeu porque comigo não foi ele aprendeu Agora daqui a pouco é só unir e fazer um recheio. Tô arrumando, eu já fiz todas, tá? Só não vou mostrar agora aqui, porque eu tô ajeitando aqui ainda pra mostrar pra vocês. Ai, tá muito... Ai, pronto, agora acho que tá... Uma fotinho daqui... Pronto. Olha, essas duas unidas vão unir ainda, e essas duas unidas. Então, vamos lá. Unindo essas duas, tá? E unindo essas duas. Pronto. Eu acho que eu vou fazer de coco também. Porque assim não gosta muito mais. Eu ponho aqui e junto. Junta. Eu como um hambúrguer. Um hambúrguer. Então, já volto. Voltei. Então, é assim que fica. Então, eu vou pôr essas pedinhas aqui também. Um... Um... Aqui... Um... Ok, sobrou algumas pedrinhas e eu vou guardar pra quando eu vou fazer mais um tutorial de outro bolo, né? Ah, deixa eu ver, já vou mostrar aqui pra vocês, mas antes eu quero falar uma coisa pra vocês Ó, se eu tô imitando alguém do canal aí, não é surpresa minha não, eu não tô copiando de ninguém E se vocês falarem alguma coisa de mim, pode falar, eu não tenho que chorar, acho que não posso fazer nada Né? Não posso fazer nada, porque vocês tem que fazer nos comentários, falar se eu tô bem ou tô amado Porque senão eu devo até sair desse canal É, eu escolho se eu quero sair ou não quero, porque se eu quiser postar vídeo na internet, eu posto Agora, se eu não quiser postar, o problema é meu, não é de vocês Tá? Então eu não tô copiando ninguém nessas contas Desculpa, viu gente, não é do que eu falei Olha que fofos que eu fiz esses bolinhos De coco recheado e de coco recheado É super fofos Não são bem fofinhos? Dá vontade até de comer de verdade Olha que gracinha O que eu mais gostei foi do azulzinho É um pra mim e um pra minha amiga Que eu vou mandar um beijão pra ela Beijo, André Eu sempre vou estar com você aí E hoje eu vou comprar a sua casa, né? Então, até a próxima, amigos Beijão pra todos vocês Curtam, né? Deixem os comentários lá Na descrição do vídeo Então, bye bye